Oi! Cara de boi! Obrigada, obrigada. Depois eu te deposito. Tá bom, vou passar pro WhatsApp. Hoje eu tô aqui com a Fran. Finalmente! Pra quem não sabe, ela mora 20 minutos da minha casa. Pois é. Então só isso já é um requisito pra ser melhor amiga. E pronto, acabou. Você demorou uma hora e meia pra ir na minha casa, mas tudo bem, né? Não, é que eu mandei mensagem pra ela. Me entreguei, ponto. A hora que eu te mandei mensagem que eu tava vindo, eu realmente tava vindo. Tá bom. Eu não estava no banho. Tá bom, mas a distância não... E eu não vim me maquiando no carro. Não? Ah, você veio plena já, né? Você veio plena, né? Ah, tá bom. É. Ela me tocou do quarto dela quando eu fui dormir na cama dela. Pois é, tá uma intimidade, gente, que vocês não tem noção. Tipo, eu vou dar licença no meu quarto. Bater a bipolaridade. Conhecer a bipolaridade. Vamos fazer o dia oi de BFF. Oi! 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 Então você termina de assistir esse vídeo e corre pro canal dela. Combinado? Então vamos nessa! Vamos! Essa ideia é a mais fácil de todas. É a maneira mais tranquila de você customizar uma capinha. De você customizar duas, na verdade, né? Porque a gente vai ter as duas na mesma capinha. De um jeito bem fofinho, que seja clean. Porque eu acho que a Fran tem muito mais cara de ser clean do que fazer aquelas coisas cheias de firula, né? E vocês vão conseguir fazer também. E ela foi me ajudando a fazer todos os itens que eu vou mostrar aqui hoje. Olha só que amor, que trabalho em equipe. Pra isso a gente pegou duas capinhas dos nossos celulares expectivos, transparente. E aí eu imprimi uma rosquinha bem grande, assim. Eu tirei uma medida no papel pra ver se ia ficar certinho. Cortei a rosquinha na metade. E aí cada uma foi cortando retinho a sua rosquinha. Ela vai ficar desse jeito assim, ó. E pra grudar eu peguei cola branca, gente. Isso mesmo, cola branca. Passei na parte da rosquinha. Essa parte você tem que fazer com bastante cuidado. Porque não pode ficar nenhuma parte sem cola. Isso é imprescindível pra que a aparência da rosquinha fique bonita do outro lado. Então tudo tem que estar com a mesma quantidade de cola bem passadinha. E aí primeiro eu virei uma das capinhas e colei a rosquinha. Depois eu passei cola no outro lado da rosquinha também. E coloquei uma capinha do lado da outra. Assim eu tenho certeza que as duas rosquinhas vão se encaixar e se completar na hora que os dois celulares se encostarem. Quando você virar ainda vai estar com os potinhos brancos da cola. Mas relaxa. Deixa ela secar que logo logo some e vai ficar tudo bem certinho. Se você quiser e você tiver material, você pode cortar uns granuladinhos também. E colocar alguns soltinhos ali, ó. Bem certinho. Se não, você pode deixar só assim mesmo. A gente preferiu deixar assim. Mas né, você faz como você quiser. A gente preferiu deixar assim. A segunda ideia, como eu sei que a Fran gosta muito, muito de boné e eu também. Eu peguei um boné branco e a gente vai personalizar eles com as nossas iniciais. Usando essas letrinhas assim, ó. Que são meio colegiais. E eu gostei de combinar a cor vermelha com a azul. Porque eu acho que é bem padrão assim desses colégios americanos. E aí, de cabeça mesmo. Você pode pegar um molde na internet. Eu fui desenhando o meu K. E a Fran desenhou o F dela. É como você desenhar uma letra em forma. Normal. Só que na parte de cima ela vai ter um tiqui, tiqui, tiqui. Sabe? Ela vai ter umas pontinhas. Desse jeito assim. Não tem segredo, na verdade, gente. É só vocês fazerem com bastante calma que vocês vão conseguir. E se vocês não conseguirem, peguem o molde da internet e já é. Como esse ficou com a marquinha da caneta e a gente não quer que a marca vai ficar feio. Eu usei ele como molde pra cortar outra vez outro K. Do mesmo tamanho. E o segundo K não saiu com nenhuma marca de caneta. Isso é ótimo. E pra gente ficar combinando, eu fiz o meu K vermelho. Ela fez o F dela azul. E aí eu coloquei o meu K em cima de um tecido azul e cortei o molde em volta pra ficar atrás. E ela cortou o molde dela vermelho. Então os dois parecem parzinhos e a gente vai ter um boné que mais ninguém vai ter. Que é nosso. E quando você for fazer um kit de melhor amiga com a sua melhor amiga, faz com calma, senta na mesa, coloca uma música. Vou fazendo vocês juntinhas assim. Porque esse não é só um presente. Se vocês quisessem só um presente pra uma dar pra outra e ter pra lembrar, vocês poderiam comprar na loja. Mas vocês poderiam lembrar no futuro desse momento que vocês sentaram juntas. E que vocês construíram algo que só vocês vão ter. Curtindo aquele momento especial, aquela tarde com aqueles bolos. Já pensa em comida, né? É algo inesquecível e que vale muito a pena. Então, ó. Então, ó. Chamem a sua melhor amiga pra fazer isso com vocês. E assim, a gente transformou aquele boné sem graça. Twist! Num boné super personalizado. Yes! Esse é um chaveirinho, porque não tem nada que a gente use mais na vida do que chaveirinho. Por mais que pareça que não, coloque na chave da sua casa e você vai ver quanto você vai usar. Pra isso eu peguei um papelão. Ele é meio termo, sabe? Ele não é um papelão duro, assim, tipo de caixa de papelão. Mas ele não é um papelão mole, também é tipo uma folha. Ele é duro porque ele tem que ter uma resistência grande. E eu fiz um círculo. Como é que você pode fazer um círculo? Você pode botar um prato ali e circular o prato e você vai ter um círculo ótimo. Só que eu quis dificultar um pouco a minha vida, né? Na verdade. E eu peguei uma fita, uma caneta, segurei com meu dedo a fita lá no centro e fui girando a caneta em volta. E isso é tipo um compasso caseiro e ficou um círculo quase que certinho. E aí eu cortei o meu círculo redondinho. Depois que eu terminei de cortar o meu círculo, eu cortei ele lá na metade. Pra formar uma meia lua. Na metade, na metade. Não ficou, né? Não ficou, não. Mas aí eu coloquei um em cima do outro, deixei eles bem certinho e também tirei uma fatia. Como se fosse uma pizza. Aí você tira uma fatia? Fiz, tchack. Tirei uma fatia ali. Assim cada uma vai ter a sua parte e você vai enrolando como se fosse um cone. Quando ele virar um cone, você vai grudar com cola ou com fita adesiva. Eu passei cola quente porque ela é a mais instantânea e eu não ia precisar ficar esperando secar. Separei lá meus cones de ladinho, por enquanto. E peguei um pedaço de feltro. Das cores que a gente acha mais fofinho e que se combinam. Então eu peguei um verdinho assim e ela pegou um rosa bebê. Peguei uma bolinha de isopor. Passei cola quente ali na metade da bolinha de isopor. E grudei ali, ó. Bem simples, gente. Vocês podem fazer com mais acabamento e tudo mais. Mas a nossa ideia era fazer algo muito fácil e o mais rápido possível. Então a gente foi lá, passou outra camada e trouxe mais pra dentro. E esse vai ser o nosso sorvete. Vai ter até o negocinho escorrendo ali. Lembrou do cone que a gente fez? Então, traz ele de volta e gruda ali no sorvetinho. Depois disso é hora de dar aquele acabamento bonitinho. Então eu fui cortando as pontinhas com a tesoura. Deixando tudo bem arredondadinho, bem bonitinho. E aí com o que sobrou do feltro, aqueles detalhezinhos do círculo que ficaram. A gente cortou quadradinho, passamos cola ali em cima. E grudamos vários quadradinhos da cor oposta. Então ficaram vários confetes e eu também coloquei algumas gotinhas de cola glitter. Pra ficar chance, sabe? Usando um estilete ou a própria tesoura mesmo, eu fiz um buraco lá na parte de cima do sorvete. Nessa bolinha eu coloquei a ponta do meu chaveiro que eu separei. E aí eu grudei com cola quente pra ela ficar bem firme. Quando você achar que o seu sorvete ficou bem lindo, bem maravilhoso, ele tá pronto. Aí é só você esperar secar, pendurar na sua mochila, na chave da casa, em qualquer lugar. E assim, uma sempre vai lembrar da outra. Ai, tá muito fofo esse vídeo, né? E aí, você também tem uma melhor amiga assim? Marca ela aqui embaixo ou compartilha esse vídeo com ela. Pra vocês marcarem a tarde de vocês e fazerem os seus próprios presentes. Se quer mais vídeos assim, dá muito joinha aqui embaixo e corre lá pro canal da Fran. Se inscreve lá e assiste o vídeo que a gente fez de verdade, o desafio que tá muito legal. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!